Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Pessoal, eu vou fazer o programa de hoje contando um relato que é difícil para mim expor a situação que eu vou colocar para vocês, situação espiritual, e isso eu vou fazer como forma de alerta, sabe, para que possa levar consciência melhor para todos, nós todos estamos dentro de leis da natureza que são maiores do que o que a gente acha, leis da natureza onde causa gera efeito, é uma lei da natureza, não tem nada a ver com misticismo espiritual de alguma área, causa gera efeito, ação gera reação, lei da natureza. Então, há consequências para tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente e que a gente projeta como atitude no mundo, tudo se reflete em nós mesmos, podemos emanar um pensamento ruim ou bom, uma emoção boa ou ruim na direção de alguém, mas antes que aquele pensamento ou emoção chegue em alguém, aquilo já estava dentro de nós, então nós somos os emissores daquilo. Eu posso projetar uma carga pesada de ódio contra alguém, mas o ódio já estava dentro de mim, eu posso até liquidar o inimigo, mas o desejo de liquidar o outro já estava dentro de mim, então tudo aquilo que nós pensamos e sentimos se reflete na nossa energia, na nossa ação, por isso todo o cuidado que a gente tem que ter para combater os pensamentos negativos dentro da gente, combater as emoções ruins, muitas vezes isso emerge de dentro de nós mesmos, outras vezes essas coisas são suscitadas pelas coisas horríveis que acontecem no mundo, as tragédias, as violências, as situações as mais variadas possíveis, as traições, as coisas ruins perpetradas por tantas pessoas umas com as outras, nesse mesmo mundo onde todos nós estamos vivendo e aprendendo. Então, é necessário discernimento e consciência, principalmente nos momentos de prova, nos momentos mais difíceis, para que nós possamos enfrentar dentro de nós mesmos as nossas mazelas com um pouco mais de luz, de consciência e os estudos espirituais em geral, eles podem trazer recursos sadios, porque reforçam o poder do pensamento em nós, o poder dos sentimentos elevados, sabe? A força que é dada a todos nós por inspirações espirituais que vêm de outros planos, de seres invisíveis, que dão apoio à nossa jornada aqui e que não podem viver por nós, mas podem inspirar algo melhor em nós, para que nós lutemos, para que possamos seguir em frente, mesmo em meio a tantas coisas difíceis, as perdas de entes queridos por vários motivos, sabe? As dificuldades que a gente tem no plano material, emocional e mental, são provas do caminho e precisamos estar muito fortes, né? Uns com os outros, para superarmos todas as adversidades. E por que eu estou falando isso e dessa maneira? Muitas pessoas não resistem às pressões por motivos os mais variados possíveis, e aqui eu só estou constatando, eu não estou julgando nada de ninguém, muitas pessoas destroem o próprio corpo humano pelo ato do suicídio, por várias maneiras. E os motivos os mais variados possíveis. E isto tem consequências muito sérias, extrafísicas. E eu sei que é um tema espinhoso, que dói muito para quem perdeu familiares por esta maneira, mas ninguém morre. E a pessoa só consegue destruir o corpo humano. Ela não consegue destruir a mente dela. Ela estará consciente sem o corpo e ainda pensando em todas as coisas e mazelas que ela queria fugir tentando, pelo suicídio, a nulificação da própria consciência, a anulação de si mesmo, anestesiar a própria lucidez para não ter que pensar nas coisas que machucam por dentro, principalmente. Então, muitas pessoas tentam, pelo suicídio, fugir de uma dor, ou de uma situação, ou até mesmo de um desequilíbrio mental em alguns casos, outros por situações variadas do mundo, e não me compete julgar nada. Eu só estou esclarecendo sobre as consequências. E todas as vezes que nós vamos contra qualquer lei da natureza, nós nos machucamos muito. A natureza não é boa ou ruim, ela é natural. Se eu chegar e der um soco numa parede, eu vou quebrar a minha mão. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, se eu der um soco na parede, eu vou quebrar a minha mão. E eu poderia ser a pior pessoa do mundo. Dando um soco na parede, eu quebraria a mão do mesmo jeito. Então, eu não estou falando por componente moral, de bom ou de mal. Eu estou falando de uma ação e a resistência da natureza em relação àquela ação com um dos seus elementos. O suicídio, ele é antinatural. Desde o momento que a gente encaixou aqui na matéria para aprender algo, há todo um processo por detrás disso invisível, que nós não lembramos enquanto estamos aqui, mas é um dos motivos de estarmos aqui. E precisamos estar aqui, senão não estaríamos. Viemos por algum motivo aprender algo, viver algo, seja lá o que for. Então, quando a pessoa destrói o próprio corpo humano, equivale ao aluno que não cumpriu o ano letivo naquela série da escola. No meio do ano, o aluno saiu. Então, como é que ele vai completar a carga de conhecimento daquele ano letivo na escola? O universo é a escola, a terra é uma das salas de aula e o corpo é uniforme. E aí o aluno sai, quebra o uniforme, queima o uniforme, não vai mais na sala de aula. Como é que ele vai ter a média no final daquele ano letivo para poder passar de série? A mesma coisa são as nossas encarnações aqui e em outros lugares do universo. Então, quando se tenta escapar do aperto reencarnatório, que nós todos que estamos aqui também sentimos, extrafisicamente não é uma boa, porque as energias do campo energético do corpo aderem no corpo espiritual, impedindo sua passagem para outro plano. Porque o corpo tem uma carga de energia, que é o tempo possível de vida que o espírito veio viver. Quando a pessoa comete o suicídio, ela derruba o corpo humano, mas o campo energético adere no corpo astral e prende energeticamente a ela no campo áurico, dentro do perímetro energético do corpo. Por isso que muitos grupos espirituais falam que o suicida fica preso ao cadáver. Não é o cadáver, ele fica no entorno, no campo energético, e sente, por repercussão, os efeitos da putrefação da matéria. É claro que o corpo já não tem mais energia, mas o campo energético do corpo não se esgotou no tempo certo. E isso causa esta prisão energética inicial, sendo que ainda a pessoa tem dentro dela o processo todo de autoculpa de ter destruído o veículo físico e não ter destruído a consciência. Ela continua pensando, não resolveu os problemas dos quais ela queria fugir, e ainda destruiu o veículo físico com o qual ela teria que viver para poder ter resolução dessas coisas e enfrentar. Então, isto é o problema inicial, um problema energético. O segundo problema é o psicológico, é o mental, é como é que a pessoa lida com isso agora. Ela não está morta, mas ela não consegue liberdade de ação, e nem resolveu os motivos internos dela que a levaram ao suicídio, que sempre tem agravante e atenuante. E repito, nada estou julgando, e ao longo dos anos, tenho ajudado a muitas pessoas nesta condição, aplicando energia, ajudando-as a voltar para casa numa condição melhor. Quantas vezes eu ajudei como médium nas sessões de desobsessão, e como projetor extrafísica aplicando passes, principalmente em cemitérios, para ajudar a soltar essas pessoas, quebrando o campo energético remanescente, aí os mentores as levam para o tratamento em outro plano. Algumas podem cair numa condição de demência mental, e ficar um tempo no astral inferior, chamado umbral, vale dos suicidas, aquelas coisas todas que vários de vocês estudam. Tudo isso também pode acontecer. Como pode acontecer do suicida ser levado para um ambiente de cura extrafísico? Tem agravantes e atenuantes, vai depender muito dos casos, mas nunca é uma boa, gente. E eu não estou falando isso por moral nenhuma, eu não defendo doutrina nenhuma, X ou Y, oriental ou ocidental. Eu estou falando a partir da experiência que eu tenho como médium, e como projetor extrafísico. E lembrando a vocês, que escutam o programa, vocês escutam porque gostam da temática espiritual. O nosso programa tem uma audiência muito grande, e nós estamos aqui há 20 anos. Então, é claro que dentro dessa temática, vários de vocês conhecem isso, porque vários de vocês são médiums, são curadores, são estudantes espirituais de várias áreas. Eu não estou me direcionando aqui para materialista, para cético, ou pessoas que zombam de estudos espirituais. Eu estou falando para vocês, estudantes conscientes, trabalhadores espirituais de várias áreas, e que conhecem bem o que eu estou falando, e que inclusive já ajudaram essas pessoas em seus trabalhos de cura também, em suas preces, seus mantras, e suas atividades espirituais. Então, colocado tudo isso inicialmente, eu vou contar um relato para vocês, que eu titubeei para tentar contar, porque eu contei recentemente aqui, num dos programas anteriores, sobre um trabalho de assistência espiritual que rolou no sagom da rádio Vibe Mundial, e dali eu fui levado a um cemitério no subsolo, para soltar entidades que tinham suicidado o corpo. Vocês se lembram? Está dois ou três programas anteriores a esse. E isto é recorrente no meu trabalho, ser levado por mentores espirituais para ajudar espíritos nestas condições. E eu agradeço muito ao Alto por poder participar dessa ajuda para estas pessoas que estão numa condição muito complicada. E aí, semana passada, aconteceu mais uma dessas, e eu pensei, eu vou contar isso lá no programa Viagem Espiritual, mas ao mesmo tempo, devido ao teor denso dessas narrativas, eu fiquei receoso. Mas hoje, um pouquinho antes de fazer esta gravação, eu ainda retomei o pensamento. Puxa, eu pensei em não passar porque ser denso, mas eu vou passar, mas será que eu devo mesmo passar uma vivência dessa, né? Não gostaria de assustar ninguém. Mas, por outro lado, entra a responsabilidade consciencial que eu tenho, como comunicador, como espiritualista, de esclarecer esses temas. E, às vezes, o melhor esclarecimento é um relato. Então, eu fechei os olhos, fiz uma prece, ergui os pensamentos ao alto, e aí, pessoal, desceu um fluxo de energia cor-de-rosa, me interpenetrou meus chakras todos, da cabeça até as plantas dos pés, ou seja, não eram sete chakras principais apenas, chakras das mãos, chakras dos pés, cotovelos, todos acenderam na mesma luz rosa, ou seja, tinha descido um fluxo superior de amor, o rosa revelava isso. Para mim, desceu um sentimento elevado, e aí eu via mentalmente, em outro plano, um ser espiritual que trabalha na assistência aos suicidas. E eu já contei várias vezes para vocês aqui no programa sobre seres espirituais elevados que tomam o formato da mãe divina, o arquétipo da mãe divina. Todas as culturas têm referências, ícones, arquétipos relativos a esta ação invisível do plano espiritual. Aqui no ocidente, para o cristão, a figura que emerge dentro desta vibe é a Maria, a mãe de Jesus, a Nossa Senhora. Muito boa esta vibração. Se a gente vai na Índia, existem vários aspectos da mãe divina, Sarasvati, Lakshmi, Durga, Parvati, e vários outros. Na cultura grega também, nós tínhamos referências femininas. E em outras culturas, na China, a deusa da compaixão, Kuan Yin, ou Kuan Sha Yin. Então, essas referências existem espiritualmente, e há seres espirituais elevados que tomam o formato de alguma mãe divina para atuar nos níveis mais densos. Lembrando aqui da mãe Isis, na cosmogonia do Velho Egito. Então, eu já comentei com vocês de uma entidade que eu vejo que plasma algum dos aspectos da mãe divina, e que várias vezes eu vi em trabalho de assistência porque ela permitiu que eu visse. E são entidades que também estão ligadas à reencarnação. Elas trazem os espíritos para encaixar como bebês no útero de uma mulher. Elas tanto trabalham ajudando suicidas a se soltar para um outro plano, quanto ajudam a trazer entidades para encaixar aqui. São as mães da vida. Eu não tenho como explicar melhor. O livro O Reino dos Deuses, do Geoffrey Hodson, editora Pensamento, que descreve a ação dos devas, os seres celestes no invisível do mundo, o Geoffrey Hodson, que era um clarividente da teosofia muito bom, ele até fala nessas mães divinas e tem desenhos, ilustrações coloridas que vocês podem pesquisar. O livro se chama O Reino dos Deuses, Geoffrey Hodson, editora Pensamento. E esse ser que eu via plasmando uma mãe divina como se fosse Nossa Senhora era uma entidade que opera nesta vibe, mas ela está ligada com outras entidades mais além, mais acima, num nível até do plano mental, que superentendem essas ondas de compaixão que descem a favor das pessoas que sofrem em vários planos. Ou seja, aquela que eu estava vendo não era essa entidade grandona, mãe divina, mas uma das suas emissárias, uma entidade que trabalha nessa vibe, uma entidade desta falange da mãe divina como um todo. E como eu entendo tudo isso de forma universalista, eu não vou prender o conceito de mãe divina num aspecto X ou Y de uma religião, seja essa ou aquela. Eu estou falando de forma geral e outros médiuns e projetores podem confirmar o que eu estou falando para vocês. O que eu vou falar não tem nada a ver com religião, tem a ver com vivências extrafísicas, coisas que se veem no extrafísico. Então, desceu essa onda e aí eu falei, eu vou narrar o caso que eu vi, mesmo sendo denso, em função da responsabilidade. E agora o plano espiritual chancelou nessa onda de energia rosa, me veio uma emoção assim, é muita areia para o meu caminhão, pessoal, aguentar essas energias superiores. porque quando essas energias entram em nós, elas ativam o chakra cardíaco, o chakra das mãos, você fica com vontade de dar passe no universo inteiro de forma incondicional. Você quer ajudar de alguma forma dentro dos potenciais que você tem, você quer irradiar alguma coisa melhor que ajude os outros e nisso a gente vai crescendo. mas são energias de um teor tão elevado que elas desdobram em nós como emoções aqui na maneira de ser humana nossa. Aí às vezes chega um pesquisador chato daqueles bem teóricos e fala assim, mas isso é uma emoção, trabalhe o seu corpo mental. Vai a pessoa viver uma experiência dessa que eu estou falando para sentir, para se ter uma ideia. Você não aguenta, não porque você não tem emoção equilibrada, mas porque aquilo deságua sentimentos superiores em nós mesmos. Eu conheci muitos médiums e pessoas que mexiam com essas áreas desde cedo, sabe? E vários deles choravam no cantinho durante uma assistência espiritual muitas vezes. E é assim com todos que trabalham na prática. Eu não estou falando de teóricos que acham que sabem muito. Não, estou falando de prática, sabe? E isso acontece. E o relato é o seguinte, rolou na semana passada. Estava muito frio aqui em São Paulo. Eu deitei, o Rama deitou junto comigo, meu cachorrinho, e estava tão frio que eu fiz uma coisa que raramente eu faço. Eu cobri a cabeça. Eu não gosto de deitar com a cabeça coberta porque a gente respira o gás carbônico de volta e isso prejudica a memória das experiências fora do corpo posteriormente. E aí, deitei de barriga para cima e cobri a cabeça e fiquei um pouquinho assim. Deixou respirar. quentinho aqui embaixo da coberta para aquecer um pouquinho. Daqui a uns cinco minutos eu descubro a cabeça e fico no meu normal. Deixa eu ficar no quentinho, barriga para cima. Comecei a pulsar a luz no meu chakra frontal, luz branquinha, clarinha, ali, dentro do cobertor, quando, de repente, eu não conseguia mais me mexer. A catalepsia projetiva, a paralisia do sono. eu fiquei no estado alterado, paralisado, logo a seguir, eu me senti flutuar algumas polegadas por sobre o corpo, mas não totalmente para fora, ligeiramente por cima do corpo, é chamado de descoincidência projetiva. E ali, totalmente consciente, eu comecei a perceber uns efeitos energéticos na atmosfera do duplo do quarto, ou seja, estava rolando uma atividade espiritual patrocinada pelos mentores extrafísicos e que eu não estava ciente. Eu tinha deitado de madrugada, tinha trabalhado na tradução dos livros até tarde, e fui deitar logo a seguida, em seguida. E aí, pessoal, um pouco para fora ali, consciente, eu escutava o meu corpo roncando embaixo de mim, ainda pensei assim, a coberta está tapando a minha respiração, por isso esse ronco forte, eu preciso encaixar para descobrir a cabeça, mas eu não conseguia me mexer, eu estava um pouco para fora. De repente, eu senti à minha direita no pé da cama, uma presença espiritual que queria subir na cama, mas eu não estava vendo, e eu sentia que o campo energético da cama repelia esta presença, não deixava ela subir, e eu sentia que era alguém muito denso, mas eu não conseguia ver. E aí eu vi se soltar do pé da cama e ir na direção da saída do quarto, uma gosme escura, uma massa grande de gosme escura, parecia uma massa de piche energético, um piche vivo, escuro, horrendo, que eu sei que há energias umbralinas pesadas por outras experiências, e aquilo foi na direção da sala. Eu encaixei no corpo, recuperei o movimento, descobri a cabeça, e eu levantei para ver que coisa era aquela. Fui para a sala, onde eu vi aquela coisa aí, sentei no meu sofá, isso era três e pouco da manhã, e comecei a pulsar luz nos meus chakras, irradiando, para ampliar as minhas percepções espirituais, e ver o que estava rolando. Pessoal, aquela gosma estava no chão da sala, ela foi estufando, estufando, e emergiu de dentro dela um homem desencarnado, totalmente nu, um homem já cinquentão, mas eu não vou descrever aqui a aparência dele, não é importante, ele olhou para mim aquele olhar sem lucidez, o olhar zumbificado, parecendo aquela série The Walking Dead, e ele estava ali, ele me olhava, mas na verdade não me via, ele estava no mundo íntimo dele, em Lupin, ele em pé, aquela gosma no meio, assim, envolvendo a ele, e aí ele virou assim, e foi na direção da porta de saída do apartamento, e quando ele estava próximo a ela, deslizando naquela gosma, era horroroso isso, abriu um portal luminoso, e ele foi para dentro dele, foi arrebatado por esse portal luminoso e sumiu, e aí eu sabia, dentro de mim, que aquilo era uma assistência espiritual que estava em andamento, e que os mentores tinham trazido este suicida para cá, para que eu pudesse de alguma forma ajudá-lo, como eu fiz irradiando energia, e ele estava tentando subir na cama, que era tentando de alguma forma receber uma ajuda, se comunicar, e eu vi muitas entidades suicidas dentro dessas gosmas escuras, horrendas, e por isso, o receio que eu tinha de contar uma experiência dessa aqui na rádio, mas é responsabilidade, nós temos que contar isso para evitar outros casos de suicídio, para que tudo role melhor, e as pessoas possam vencer suas provas, eu sei que é difícil para caramba, eu sei que não é fácil, a dor dentro das pessoas é muito grande, mas é aí que entra o contexto espiritual ajudando a fortalecer, e isso é o alerta para vocês que estão me ouvindo, porque eu sei que outras pessoas nem consideram nada disso, algumas não acreditam e outras vão zombar, eu não estou ligando para o que os outros estão pensando, a esse respeito, a responsabilidade minha é de esclarecimento consciencial, que é o que eu estou fazendo aqui, e aí eu fiquei sentindo uma energia super boa, e aí eu tive claramente assim, a intuição de que aquele suicida tinha sido trazido para receber ajuda, ele não veio aleatório, veio direcionado, e quando ocorrem essas doações energéticas de um médium ou sensitivo de cura para uma entidade dessas, que é muito densa, os mentores são muito sutis, então para chegar numa entidade densa desse tipo, precisa extrair um pouco de energia de um sensitivo ou trazer a entidade naquele ambiente para que controladamente haja uma assistência, e é claro que para uma assistência para um suicida, os mentores se utilizam das energias dos três chakras de baixo, o umbilical, o chakra do baixo ventre, e o chakra da base da coluna, para que ao exteriorizar a energia, isto tenha um certo nível de densidade que chegue na frequência energética do corpo astral de um espírito que está numa condição muito ruim, e é claro que ao mexer nessas energias dos chakras de baixo, a tendência é que a lucidez do projetor ou do médium oscile, é normal, teóricos jamais saberão disso, porque isso é a prática mediúnica, que muitos projetores não tem, porque só trabalha a parte anímica, então, pela experiência de anos como médium de desobsessão, eu sei disso, então, ocorrem alterações de lucidez em função da lucidez, da energia afetar a lucidez nesta condição, e ali tinha acontecido isso, e assim que esse suicida foi levado, eu voltei à lucidez normal, estava totalmente consciente, e estava um frio de lascar aqui em São Paulo, eu falei, eu vou correr para a cama agora, vou deitar, não vou cobrir a cabeça de novo, vou pulsar a luz aqui na minha testa, porque agora está na hora de ir para fora do corpo, feita essa assistência, eu estou olhando o tempo aqui, estamos em cima do horário, eu vou voltar já já depois do intervalo e continuo esse relato, tá bom? Ok amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou o Wagner Borges, deixe-me dar continuidade ao relato do que eu falei no primeiro bloco, então, retornei para a cama, deitei, virei para o lado direito, o Rama deitado e encostado em mim, porque estava frio, ele detesta a fria ali bem colado comigo, comecei a pulsar luz branca dentro da minha testa, como eu já comentei com vocês em programas anteriores, rolam fenômenos de clarividência, viajora, que é o nome que a parapsicologia deu para uma variação da clarividência, quando a pessoa tem a visão extrafísica de algo, pode acontecer o seguinte, você está deitado e a aura do chakra frontal dilata, estufa, parecendo que você está ficando com o testão, solta, como a aura das mãos solta, na hora que alguém aplica energia as mãos parecem que estão grandes, que é a dilatação da aura das mãos, que eu já falei muitas vezes aqui, então pode dilatar a aura de qualquer chakra e é muito comum pulsação de energia dentro do chakra frontal, caracterizando uma espécie de, parece a sensação como se tivesse um coraçãozinho batendo no centro da testa internamente ou uma pulsação de luz clarinha ali bem interessante e às vezes a boca do chakra frontal espicha um pouquinho para fora e você vê coisas à distância parecendo que a sua visão está lá mas você não saiu daqui se a pessoa não souber diferenciar ela vai confundir esse tipo de clarividência viajora com uma projeção astral que ela não teve ela não está fora do corpo mas o sentido da visão mental a clarividência está à distância parecendo que ela está lá visualmente e ao mesmo tempo está aqui caso ela estivesse fora do corpo lá ela não sentiria o corpo no momento a consciência dela estaria lá mas a consciência dela está encaixada aqui no corpo e a percepção visual à distância por causa do espichamento do chakra frontal vocês devem se lembrar que em programas recentes eu toquei nesse assunto o que eu quero esclarecer para vocês é que na hora em que essa clarividência viajora ocorre os mentores extra físicos muitas vezes estão aguardando a pessoa sair do corpo num trabalho espiritual então muitas vezes você ainda está encaixado no corpo já entre a vigília e o sono no estado alterado quando o chakra frontal dilata e você começa a ver a distância o lugar onde você se verá projetado em instantes como se fosse um trailer da projeção astral que você terá daqui a pouco já dentro da sua mente antes da saída isto ocorre muito com médiums e curadores onde amparadores direcionam as projeções novamente eu vou falar isto ocorre em função de atividades anímico-mediúnicas mais comuns a médiums e curadores do que a outros projetores que só estudam o trabalho por saída do corpo mas que não trabalham a exteriorização de energia nem nada anímico nem mediúnico aqui na vigília somente é o pesquisador de projeção tem muitos assim muitos que são autores de livros e tem os outros como eu e tantos outros aí que tem fenômenos anímicos mediúnicos acoplados dentro de trabalhos de assistência espiritual e por isso nessa vibe a gente fala muito nisso porque é o que a gente está vivendo e isso aí pode esclarecer e ajudar nas experiências de quem está escutando os relatos e aí pessoal eu deitado para o lado direito o chacra frontal já dilatado espichou a minha visão mental não era uma saída só a clarividência e eu comecei a ver um cemitério que eu não sei aonde é e aí eu fiquei ligado porque eu tinha atendido um suicida um pouco antes tinha deitado e aí a visão de um cemitério eu pensei caramba será que não acabou a assistência dessa madrugada fria será que vão trazer outro ou eu vou ser levado até lá para ajudar mais alguém eu comecei a pensar comigo mesmo de repente naquele ambiente do cemitério surge um homem montado em cima de um cavalo branco um cavalo branco enorme muito lindo não era uma forma mental é um animal desencarnado com a qual aquele espírito trabalha treinou o animal para se deslocar em ambientes muito densos e esse espírito estava todo vestido de roupa preta um capote preto uma cartola na cabeça que cobria a testa dele eu não conseguia ver o rosto dele ele não deixava ver mas eu senti uma atmosfera nele de alegria de força de positividade e aí este ser se comunicou telepaticamente comigo à distância e disse que ele que tinha enviado o suicida para a assistência ele tinha tirado o cara do duplo daquele cemitério e arremessou para cá e os mentores que trabalham comigo que já estavam avisados disso super entenderam o trabalho ele não veio para cá ele só arremessou o cara para o astral aqui de casa para os mentores meus fazerem assistência aqui junto comigo mas foi ele que tirou o cara do ambiente pesado seja lá onde estava acoplado a este cemitério gente foi incrível é um guardião de cemitério eu já contei para vocês outras experiências de eu ter encontrado entidades assim na Umbanda seria chamado de Exu Guardião Exu Caveira o que quer que seja eu não estou preso a área nenhuma por isso eu não estou preso a nomenclatura nenhuma mas claramente seria chamado de um Exu que é uma entidade que trabalha em ambientes bem pesados nesse caso a gente não está falando de uma entidade que está lá no plano mental não é uma que trabalha no duplo de um cemitério aqui na terra encarando uma barra pesada danada e a aparência dele poderia assustar alguém o cara vestido de preto cartola imagina alguém correndo achando que é o capeta e que nada uma emanação de alegria positividade é um trabalhador espiritual que opera no duplo dos cemitérios soltando suicidas e entidades muito densas uma entidade respeitável e eu me senti muito honrado dele ter deixado eu percebê-lo aí a alta surpresa ele saltou do cavalo como um cavaleiro salta normal naquele ambiente não dá pra fazer flutuação volitação já contei pra vocês em outros programas como isso é difícil em ambientes densos e logo depois apareceu um lobo desencarnado um lobo cinzento animal desencarnado também que trabalha com ele desmanchando energias pesadas daquele astral do cemitério e eu me lembro da série Nosso Lar do André Luiz onde ele conta que grupos de mentores desciam no umbral com uma matilha de cães desencarnados treinados pra dissolver formas mentais pesadas a mesma coisa eu tava vendo ali ele trabalha com um cavalo desencarnado e um lobo cinzento ele não é de conversar muito é uma entidade silenciosa respeitosa bem austera e ele tem uma força espiritual pessoal porque pra segurar a onda nesses ambientes não é fácil e imagine uma entidade dessa sendo vista por uma pessoa preconceituosa espiritualmente ou que não entende bem dessas coisas vai dizer que é uma entidade do mal uma entidade inferior sabe nada disso são estereótipos que as pessoas precisam combater não é a aparência de ninguém que dá o nível de alguém é a qualidade da energia que você sente é o conteúdo do que ela passa sabe você sabe que é alguém do bem mesmo que esteja com uma indumentária diferente porque aquele astral é pesado pra caramba não é um ambiente violeta nem rosa é um ambiente cinzento pesado pra caramba e entidades assim operam protegendo a sociedade de entidades nefastas que muitas vezes ao sair do astral do cemitério patrocina obsessões e outras coisas que eu já contei tantas aqui lances desses ao longo dos anos e aí ele fez um sinal pra mim de despedida e falou assim até a próxima e aí eu deixei de ter essa visão voltei ao meu estado normal porque eu tava num estado alterado fiquei ali quietinho e aí eu levantei e fui escrever esse relato pra não esquecer e foi aí que eu fiquei receoso de passar um relato desses aqui eu já passei tantos outros mas é que nós estamos vivendo uma época de pandemia tão complicada as pessoas estão meio zoadas em geral a humanidade inteira todos nós e às vezes jogando um conteúdo desse tem alguém que pode ficar assustado mas a responsabilidade é maior a pessoa precisa saber das consequências do suicídio e o objetivo disso é evitar que outras pessoas cometam o mesmo erro não tem julgamento em cima de ninguém tanto que eu ajudo pra caramba essas pessoas assim eu não tenho como ajudar algo direcionado é sempre situações que são trazidas pra mim pelos mentores espirituais eu não sei o nome de ninguém nem de onde ver eu só sei da luz que eu preciso projetar e por detrás de uma entidade dessa aí guardião de cemitério existe uma hierarquia espiritual que vem do mais alto até chegar nele e outros que sequer eu vi e que trabalha em ambientes mais pesados ainda mas remontando a um comando superior e neste caso o comando dessas entidades que operam baseadas no astral da mãe divina em várias culturas a mãe de todos a mãe dos sofredores a mãe dos aflitos lá no Tibete seria associada a Bodhisattva Tara a mãe dos aflitos aquela que dissolve os sofrimentos cada cultura desenvolveu sua forma de reverenciar os aspectos da mãe divina e aí eu estou contando isso para vocês e fiz uma coisa até como contraponto como essas mães divinas patrocina o auxílio a suicidas também patrocina a descida de espíritos para reencarnar e viver suas experiências como contraponto eu vocalizei um texto para vocês chamado pais e filhos estrelas e estrelinhas sobre o momento da chegada de um bebê na casa de alguém porque seria o contraponto por um lado solta um suicida por outro encaixa um espírito que vem viver aqui na terra e experimentar as provas daqui a evolução daqui então como contraponto um suicida e do outro lado alguém que chegou aí e o texto é lindo eu dediquei na gravação para vocês ouvintes do programa que são pais responsáveis com seus filhos numa vibe bacana sabe um contraponto sadio de uma coisa com a outra com o chinês diria o yin e o yang o equilíbrio das coisas já já eu libero essa gravação para vocês e eu vou fazer melhor quando o programa entrar no youtube eu vou colocar o link para vocês clicarem e ler o texto se assim quiserem e tem músicas de fundo também que eu vou colocar sempre coloco o link das músicas que eu estou ouvindo na hora de uma gravação tá bom deixe-me olhar aqui o tempo tem tantos relatos tanta coisa aqui gente às vezes uma hora de programa não dá para nada quando eu tinha meia hora só era mais complicado porque eu tinha que interromper no meio uma explicação legal quando estava esquentando e aí graças a Deus com essa uma hora que a rádio me permite ter aqui eu consigo espalhar conhecimento espiritual saudável bem responsável e isso vai tudo pela sintonia de cada um o conteúdo cada um filtre tudo e veja o que é positivo para os seus estudos para somar com algo melhor para vocês e ainda tenho ainda uns minutos por causa da gravação uma internauta me mandou um questionamento porque ela experimentou poucas vezes uma sensação de saída do corpo na vigília porque para que ocorra uma saída do corpo completa o metabolismo talvez o cardiorrespiratório tem que estar relaxado e as ondas cerebrais também semelhante ao sono profundo ou a pessoa sentada na meditação profundíssima em que as ondas cerebrais estejam lá embaixo em ondas delta bem profundas não dá para eu sair do corpo ir lá e deixar o corpo falando em metade de mim do outro lado isto não é projeção astral podem ocorrer fenômenos de desdobramento de camadas energéticas que é outra coisa em reuniões mediúnicas reuniões de apometria isto é diferente de uma saída do corpo completa onde você larga o corpo na cama e vai longe o corpo está vazio num estado de inconsciência as ondas cerebrais lá embaixo é a pessoa consciente projetada e ativa em outro plano só vai poder contar quando voltar não no mesmo momento então ela faz a pergunta como é que pode ela estar na vigília e sentir de repente que ela está para fora do corpo por cima e por um instante ela vê o corpo dela andando embaixo e ela meio para fora sendo que ela está para fora do corpo como que isso acontece isto acontece principalmente com médiuns que não sabem trabalhar a própria mediunidade ou não desenvolveram isso de uma forma equilibrada e que tem esses fenômenos de forma aleatória porque o seu campo energético tende a ser mais solto então pode acontecer do chakra coronário no topo da cabeça que é chamado de Sahasrara o lótus das mil pétalas em sânscrito dentro da tradição do yoga ele pode também espichar um pouco para cima ampliar neste momento a aura da cabeça dilata para cima como se espichasse um tubo do chakra coronário um metro ou dois para cima nesse instante a pessoa vai ter a sensação que ela está saindo do corpo pelo alto da cabeça e olha para baixo ela vê o corpo de cima para baixo vê a cabeça embaixo mas ela não saiu inteira os pés extrafísicos às vezes estão encaixados na cabeça do corpo humano ou no peito e parte dela está para fora se isto ocorre com a pessoa andando é em frações de segundo porque se o corpo astral dela sair inteiro o corpo humano cai ela não está dentro do corpo ela estaria lá fora mas se a pessoa se sente fora e ao mesmo tempo o corpo embaixo está em pé andando um pouquinho são experiências hiper rápidas que já aconteceram comigo outros projetores também a narram não são comuns são mais afeitas a médiums e acontecem em estados alterados muito rápidos em frações de segundo por alguns motivos eu estava uma vez dando uma palestra na fraternidade Ramatiz aqui em São Paulo quando ela era ali no Jardim São Paulo na rua Pedro Cacunda na década de 1990 eu estava um pouquinho antes da palestra eu tinha botado umas anotações assim na mesa estava com a cabeça abaixo olhando de repente eu me senti sair do corpo por cima sabe meio metro e eu estava vendo o salão da parte de cima e via minha cabeça curvada olhando os papéis por um instante logo a seguir eu caí dentro do corpo uma fração de segundo que é o que a pessoa está experimentando isto é raro mas pode acontecer e na hora que eu me vi fora quando eu olhei para baixo é como se aquela pessoa fosse outra mas era eu mesmo embaixo e eu olhava com tanto carinho para aquele cara que era eu mesmo separando as anotações para dar uma palestra com carinho e amor que é a tarefa que eu gosto de fazer de esclarecimento então podem ocorrer saídas parciais quando o chakra coronário dilata para cima e parte da pessoa se vê em cima e outra parte está embaixo numa atividade automática se alguém falasse com ela embaixo ela não teria nem como responder porque a parte dela está para fora não é que ela desdobrou simplesmente dilatou a boca do chakra para cima já estamos aí em cima eu vou liberar a gravação para vocês e muito obrigado por vocês estarem escutando o programa e espero estar sendo útil para vocês em seus estudos tá bom? até mais o texto que eu vou ler agora se chama pais e filhos estrelas e estrelinhas recebi esses escritos há muitos anos de dois mentores extra físicos como toques conscienciais felizes para pais e filhos então vocês que são ouvintes do programa viagem espiritual que amam os seus filhos e quando eu falo isso não somente os filhos que estão próximos aqui mas também aqueles que já partiram para outros planos seguindo a vida universal em outros lugares estas relações que nós temos de entes queridos enquanto estamos aqui na terra tem motivo de ser e eu dedico esses escritos aqui para vocês que são pais amorosos responsáveis conscientes do seu papel aqui no mundo e espero que estas palavras possam levar uma energia muito positiva para vocês vamos lá um choro de criança anuncia uma nova vida que chega brotando na natureza humana ela suscitará novas emoções alertando aos corações adultos que ainda há sentimento neles cada criança que nasce é a certeza de que Deus não abandonou o seu sonho cósmico de evolução cada criança é embaixadora deste sonho e os adultos deveriam saber disto no projeto da criação o criador transforma espíritos em bebês e os manda em uma missão vital que é internecer o mundo com a sua graça é por isso que quando uma criança nasce o próprio cosmos se emociona ele sabe que há um sorriso brotando na terra e muito além do entendimento humano em planos invisíveis ao olhar físico há seres espirituais em comunhão torcendo para que aquela alma reencarnada cumpra seu papel e renove a vida há crianças crianças e crianças mas para o criador elas são todas iguais são estrelinhas divinas pedacinhos da existência tentando irradiar luz na carne são os seus filhos espíritos estrelas ele os disfarçou em corpos de bebês pois sabem que os adultos se esquecem facilmente da luz porém perante 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 aquele ser pequenino o brilho renasce em seus olhos e o coração acende com novas esperanças a cada dia novas estrelinhas descem a terra primeiro primeiro elas iluminam o útero da mulher que torna-se mais bela do que nunca em seguida já disfarçadas de bebês elas iluminam o olhar de quem as vê a partir daí elas vão crescendo e iluminam o mundo com suas brincadeiras porém chega um momento em que elas se esquecem da grande estrela que as gerou elas se tornam adultas e o mundo as entorpece passaram a se comportar como carne e não como estrelinhas de Deus se esquecem da própria natureza estelar e entranham-se firmemente na carne amortecedora cristalizam o próprio pensamento estratificam o próprio sentimento e choram sem perspectiva luminosa é quando o criador lhes dá uma mãozinha e manda em socorro o brilho de uma estrela para relembrá-las da alegria e do amor e logo elas aparecem grávidas assim saberão da verdade que se esqueceram um filho é uma estrelinha emprestada por Deus para renovar em nome da alegria o brilho das ex-crianças que agora são adultas e se chamam pais pais e filhos estrelas e estrelinhas pedacinhos de luz a brilhar realizando o grande sonho evolutivo que é ser criança adulto espírito no coração estrela de Deus que todos os pais saibam disso e recuperem o próprio brilho amando as estrelinhas crianças de Deus como estrelas suas também estes escritos são hoje projetados de forma bem clara como uma homenagem aos pais que cumprem bem o seu papel e que dão exemplo aos seus filhos de dignidade na conduta e que pelo próprio exemplo educam suas crianças dando o exemplo correto para elas na própria atitude sendo eles mesmos os pais aquilo que eles gostariam que os seus filhos também desenvolvessem como força de caráter a melhor educação que nós podemos passar para os nossos filhos é a nossa própria atitude é estarmos de frente com a luz é trabalharmos por climas melhores dentro de nós e fora de nós esse é o melhor exemplo caráter bom caráter de luz termino essa gravação com a saudação espiritual que eu aprendi com os mentores espirituais que sempre dizem paz e luz o v o 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 Legenda Adriana Zanotto